Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que seja tudo certo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer esse caderno lindíssimo aqui, com o tema laranja dessa vez, utilizando a nossa encadenadora Spiral Color de lançamento, para que você não pode perder por nada, porque tá incrível demais. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve para você não esquecer e dar uma força aqui para o nosso trabalho. Então chega de enrolação e bora para o vídeo. Então gente, bora começar a fazer o nosso caderno, hoje com o tema laranja, por conta da nossa super encadenadora. Então, eu já imprimi aqui a minha arte, inclusive o arquivo vai ficar disponível para vocês, mas eu assisto até o final do vídeo. E daí eu imprimi ela aqui no papel fotográfico 130, mate, adesivo da Marpax, tá bom? Para impressora jato de tinta. A minha guarda, eu também vou fazer com papel fotográfico, que já deixei ela cortadinha, depois é só arrumar. O papelão que eu vou utilizar é o papelão para na 1.5, lembrando como é uma encadenadora de espiral, a gente precisa diminuir um pouquinho a gramatura do papelão. Espiral de 17 milímetros, que você encontra na Marpax, para 100 folhas. O meu pp que eu vou precisar é o meu pp brilho, tá? Vou usar esse aqui. E ferramentas básicas. De equipamento, eu vou utilizar a plastificadora PLM33 da Marpax. Ela é simplesmente maravilhosa e vocês já estão bem acostumados com ela aqui no canal. E também a estrela aí do vídeo, que é a nossa encadenadora espiral color na cor laranja. E também a estrela aí do vídeo, que é a nossa encadenadora espiral. Então, gente, vamos começar aqui. Eu vou começar cortando um pedacinho do meu BOPP, porque eu vou laminar com protetor térmico. Não tô com suporte, então vou laminar aqui com protetor térmico. Então a gente vem e corta um pedaço aqui da nossa folha. Pra cortar, eu gosto desses cortadores circulares. Acho que eles cortam mais fácil. E pronto. Depois disso, ó, eu vou trazer minha plastificadora pra cá. É, posicionar a sua laminação dentro do protetor térmico. Depois de posicionar bem o seu BOPP, só colocar na plastificadora. Então, gente, agora já tirei aqui as rebarbas, tá rapidinho. E eu vou começar a fazer as nossas capinhas. Agora eu vou começar pela contra capa. Vou pegar aqui o meu papelão. Então, ó, como eu tenho as minhas marcações aqui, eu venho e posiciono o meu papelão, tá? E já pode retirar todo o lining e vir fazer a aderência aqui da sua arte, utilizando uma espátula com feltro aí. E daí, gente, agora, o que que eu quero? Eu quero deixar exatamente um e meio pra cada lado. Então, eu vou usar essa regrinha em L aqui, ó, de gabarito. E vou fazer o corte. E pronto, tá, gente? Agora que eu vou vir aqui com o meu fio de cabelo. Esse aqui que tem gabarito de procuração de gos mesmo, pra retirar esses cantinhos. Pronto. Feito isso, gente, agora a gente vai começar a encapar aqui o nosso papelão. O que que a gente faz? A gente vai levantar, ó, com a espátula. Então, você vem, ó, trazendo pra cima e joga pra dentro, assim. E faz o mesmo do outro lado. Isso por conta do cantinho, mais pra frente. Tem que ser dessa forma. Então, você faz sempre o lado da frente do que você fez primeiro. Pronto. Feito isso, aqui, ó, você vai vir com a espátula e jogar pra dentro, porque ele fica um pouco levantadinho, sabe? Então, pro nosso cantinho ficar bonitinho, você vem e joga esse papelzinho aqui pra cima, pra dentro. E, por fim, faz a mesma coisa dos dois lados que sobraram. Aqui, ó, joga pra dentro aqui. Aqui também. Aqui também. E pronto, tá, gente? E agora a gente faz o mesmo processo com a nossa capa. E agora a gente faz o mesmo processo com a nossa capa. Então, gente, agora a gente vai colar a guarda pra dar acabamento aqui nas nossas capinhas, tá? Então, eu já cortei aqui, ó, um pedacinho de papel pra gente conseguir fazer essa guarda, tá? Então, eu vou começar aqui. Aqui. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembrando que ela faz 10 folhas de 75 gramas por vez, porém, se você for utilizar o miolo de 90 gramas como eu tô usando, diminui aí a quantidade, tá? Pra não forçar tanto a sua máquina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só passar o espiral. Tchau. 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 E aí você corta a pontinha aqui, ó, com alicatezinho normal mesmo e... Só dá uma amassadinha assim no final do espiral e tá pronto o nosso caderninho, gente. Ficou muito fofo. Tchau. 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 Tchau.